Os caras, quando peitam, né, o pessoal, os homens de preto, o pessoal da CPE aqui de Rio Verde, eles acabam se dando mal. Ótima noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o Cidade Alerta Goiás. Na verdade, era uma quadrilha especializada em roubos à residência. Três foram presos e um veio parar aqui em Rio Verde. O pessoal do CPE trocou informações com a Polícia Militar de Santa Catarina. Eles foram até a residência desse indivíduo e quando chegaram foram recebidos daquela forma, né, a tiros. É claro, os policiais revidaram e o bandido acabou se dando mal. Quem tava à frente desta operação, Silvia, é o Capitão Oliveira. Ele tá aqui pra falar com a gente ao vivo no Cidade Alerta Goiás. Como foi essa operação? Boa noite, obrigado por receber a equipe da Record TV Goiás. Boa noite, Manuel. Boa noite, Silvia. Boa noite, telespectadores. Como você disse, houve uma operação em Santa Catarina pra cumprir os mandatos de prisão de uma quadrilha especializada em roubo a residências. Três desses integrantes aí estavam em Santa Catarina, foram presos, porém um dos indivíduos havia fugido aqui pra Goiás, Rio Verde. Nós tínhamos as informações de que estaria aqui na cidade. Foi feito um serviço de inteligência por parte da CPE. Até descobrimos aonde estaria morando esse indivíduo. Foi deslocada a equipe até lá pra cumprir o mandato. Porém, um indivíduo que já tinha um histórico de violência, é um indivíduo que já tinha cumprido pena por tráfico de drogas, desacato, resistiu ao cumprimento do mandato de prisão, atirou contra as equipes e houve o revide, a injusta agressão que veio alvejá-lo. O indivíduo não resistiu e foi a óbito. Capitão, ele chegou a ser atendido no hospital aqui de Rio Verde, né? E mais armas foram encontradas na residência dele? Sim. Foi solicitado o atendimento ao indivíduo que ainda estava com vida, foi levado com vida até a UPA, porém não resistiu aos ferimentos, faleceu, veio a óbito no hospital. Com ele foi encontrado mais um revólver calibre .38 e munições intactas ainda. Eu fico o recado, né, para o bandido que quer peitar o pessoal, os homens de preto, vocês, não é tão legal assim, né? A gente já... O serviço já foi prestado e já foi demonstrado. É mais um desavisado que decidiu afrontar o Estado, representado pela CPE de Rio Verde, e a gente fala que não entra em confronto para perder. Mais uma vez, o resultado foi um só. Óbito do ladrão, né? Do bandido. Muito obrigado, senhor, pelas informações. Bom trabalho, obrigado à equipe aqui do CPE da cidade de Rio Verde. Mais um bandido morto, viu, Silvia? Eu volto com você. Obrigado. 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 Obrigado.